Aê, esse é o DJ Good Dog, o cachorrão das putas Mas a novinha não tá soltada, ela é braba no carro, mulher Olha o barulhinho do amor, olha o barulhinho do amor, querida Olha o barulhinho do amor, olha o barulhinho do amor Essa bota, 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 Esse que é o clima na 17 no baile do Pega Esse que é o clima em samba com quebra de favela Esse que é o clima em samba com quebra de favela Os crianças com lца, a cor é sereca Os crianças com lra belas Os crianças com lva belas E elas são corretas E aí Esse é o DJ Gotani, um prazo de caixas Obrigado.